Aroie, vou parar o Exu, terra de anjo, cidade de Satanás Me fala da falsidade em nome de seu ferro atrás Ontem era um caçador, hoje eu que sou caçado Por amigos invejosos que me ligam do meu lado Amizade é um árvore e agentes da folha seca Sou pedido de maldade, enviados pra um capeta Então meu falso amigo, preste muita atenção Eu nunca lhe fiz maldade e sempre agi de coração Então faça sua escolha e saia da minha vida Pois eu sou árvore do bem, mas também sei ser árvore maldita Árvore maldita, árvore maldita, árvore maldita Sabe de baixo que é esquenta, axé E a árvore maldita tão bonita Sai de baixo que é esquenta A meia noite Exu plantou uma raiz E nasceu uma figueira que não é de brincadeira A meia noite Exu plantou uma raiz E nasceu uma figueira que não é de brincadeira Lá, 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 Lá Legenda Adriana Zanotto